Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É revoltante, eu sei, sente o gosto do veneno Até meus 13 anos de idade não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer e a barriga vazia Acho que posso conseguir aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu vou pra escola e como na merenda Sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta Mas a fome não é nada em relação ao principal Nunca entendi porque nunca tive uma família normal Minha mãe e meu pai trabalhando, eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário, meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso nas mãos de Deus E hoje estou aqui, passando adiante Cantando minha história em cima do batidão do funk Muito obrigado, atenção de todos vocês O resto dessa história, venho cantar outra vez Mais uma coisa eu tenho a dizer, nunca desista de verdade Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou faqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peito a cicatriz, isso me preconceito Quem não é, mete o pé e quem é, ganha o meu respeito Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou faqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peito a cicatriz, isso me preconceito Quem não é, mete o pé e quem é, ganha o meu respeito E é por isso que eu estou promovendo a guerra dos funkeiros O que significa isso aí? Segura aí DJ Tem muita gente preconceituosa, certo? Que oprime o nosso estilo de vida, certo? Eu sou funkeiro, todo mundo aqui é funkeiro, certo? Então tem muita vida envolvida nesse meio, certo? E tem muita gente que faz chacota, tá ligado? Porque nós é funkeiro, nós é favelado, não tem onde morar Certo, irmão? Mas aí, minha agenda, graças a Deus, tá lotada de lugares, de classe A, certo? Então não é só favelado que curte funk, certo? Pessoas de classe média, classe alta, classe baixa, curte funk Porque funk é cultura sim, então essa é a guerra dos funkeiros Quem tá envolvido, levanta a mão pro alto E assim que é, rapaz! Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora